Neste sábado, dia 15 de junho, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nessa data especial, é importante refletir sobre os desafios enfrentados pelos idosos em nossa sociedade e buscar formas de combater qualquer violência dirigida a eles, conforme destaca a Delegada Especializada de Atendimento à Mulher, doutora Adline Ribeiro. Então, Danilo, a gente tem essa data escolhida pela ONU desde 2011 para comemorar isso, para conscientizar as pessoas sobre a importância dos idosos na nossa sociedade, principalmente para a gente combater a violência contra eles, que não são poucas, né, Danilo? Existem vários tipos de violência praticada contra os idosos, temos aí a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, então nós estamos aí enfatizando, neste justamente mês de junho, que a gente tem que estar atento aos sinais que os idosos apresentam, se é que eles estão sendo maltratados, se é que eles estão sendo violentados. Então, esse mês é para isso, Danilo, assim como os demais meses, tem outras cores, mais uma vez nós estamos aqui para falar do mês do junho violeta, né, o junho violeta que é justamente esse mês para a gente enfrentar essa situação de favor dos idosos. Doutora, a violência contra a pessoa idosa, ela é mais comum do que a gente pensa? Com certeza, Danilo, infelizmente muitos idosos, eles não denunciam aí por medo, por vergonha, existe um número, né, de denúncia que é o Disque 100, que inclusive, né, é bom lembrar aqui que ele atende 24 horas por dia, todos os dias, inclusive final de semana, ele é um número que ele não corresponde à realidade, porque muitos idosos deixam de denunciar, justamente como eu disse no medo, no início, por medo e por vergonha, e acaba que há uma subnotificação. E é por isso que nós, né, terceiros, de repente envolvidos nessa questão, amigos, familiares, temos que estar atentos aos sinais, às mudanças de comportamento, às alterações, né, de comportamento dos idosos, caso seja percebido isso, realizar a denúncia. Aqui em Manhã Sul, diversas instituições estão aptas a receber denúncias a respeito da violência contra a pessoa idosa. Exatamente, Danilo, na verdade, né, existe o Disque 100, como eu já disse, é um número muito fácil, e também temos aí a delegacia de polícia, né, de todas as cidades aí aptas a receberem a denúncia, em favor dos idosos, assim como em caso de urgência, emergência, a polícia militar, através de 190, Defensoria Pública, Ministério Público, é toda a rede de proteção que a gente sempre fala, né, Danilo, o CREAS, o CRAS, de suma importância para nós. CREAS